Fala pessoal, beleza? Estou de volta aí com mais um vídeo do jogo Fishing Planet, novamente mais um vídeo aí para os iniciantes do jogo e é uma dúvida muito frequente aí, então um vídeo bem curto, bem rápido falando aí a respeito, né, de como vender os peixes no jogo, tá? É, bom, então primeiramente aí, só para poder informar, né, que não tem uma trade onde a gente possa vender os peixes, né, então reparem pessoal, que eu estou no lago inicial Lone Star, né, meu cesto de pesca ali de 2kg está cheio, né, então eu preciso vender esses peixes, para isso é só clicar aí na tecla T no teclado, né, para quem joga na Steam, ele vai abrir a opção de avançar no tempo, né, onde a gente pode clicar aqui na próxima manhã, né, que ele sempre inicia aí clicando na próxima manhã às 5 horas da manhã, tá? Já se você estiver pescando também aí, num horário mais avançado, ele vai te dar a opção de você também avançar um pouquinho mais aí, por exemplo, posso escolher a 7, né, aí é só eu clicar aqui em avançar o tempo, né, me dá essa opção também, tá? Então, é, bom, eu vou iniciar aqui, né, no caso, próxima manhã, então ele vai começar às 5 horas da manhã, eu vou clicar aqui para vender os peixes, ó, vai aparecer essa janela, então você clica aí em porrogar para continuar no mapa, se você quiser sair do mapa e ir para o globo, é só clicar em voltar para casa, Eu sempre continuo, vale lembrar, pessoal, que cada mapa aí tem um preço, tá, para poder continuar, clica em porrogar aqui para vender os peixes, né, e continuar no mapa, então tá aí o resultado do dia, ó, é apresentado, tá, numa conta comum, você conseguiria, no caso, um XP de 52, dinheiro de 238, já numa conta premium, XP de 78, dinheiro de 358, tá? Então, beleza, ó, dessa forma, eu consegui vender os peixes e eu continuo pescando aqui, beleza? Então, é assim, pessoal, que vende aí os peixes por enquanto aí no jogo Fishing Planet, espero que eu tenha ajudado com esse vídeo, valeu e até a próxima, abraço!